Fala galera, sejam bem-vindos a 2players, estou aqui no GTA V normal mesmo, sou o Sandalias, o malucão, Sandalias o malucão, bonde dos loucos, e vou me preparar aqui para fazer uma grande zoeira. Não quero um lugar muito fechado, é um lugar assim, mas eu vou fazer um tiroteio muito louco aqui com a polícia. Se fosse aberto em barco, não vale a pena. Tem que achar um lugar sim bom para trocar tiro. Ah, aqui ó, que lugar bom. Agora, quando o seu data está derrubado, você não precisa derrubar o departamento de IT, você pode derrubar o internet. Você está derrubado, internet. Nós temos levado a metáfora para extrema, porque quando você está na cloud, você pode derrubar. Vamos começar a chacina. Vamos começar a chacina. Matei o cachorro. Tem que ser seta tiro. Nossa, passou do lado. Vem. Bum. Nossa. Vem. Bum. Helicóptero, vem. Vem. Olha lá. Mira, calculando matemática. Hum, quase. Calculando matemática. Hum, quase. Hum, ai, está escapando esse cara, hein. Então escapa dessa. Escapa desse. Bum. Vamos. Clica. Tá muito exposto. Vamos esconder agora. Ficar no lugar menos exposto. Mais exposto ao helicóptero, mas menos exposto à polícia. o 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 É tudo num lugar aberto Se eu tivesse um lugar fechado, não tinha problema com o helicóptero Eu tenho que fazer e virar E sentar o dedo no helicóptero Nossa, maluco Ah, acabou Se fodeu Olha lá, o Frank beijou o chão E é isso aí, foi uma loucura Mas valeu, até mais Fala galera, sejam bem-vindos A Two Players, sou o Sandalias E eu sou o Machete Mata O Machete Mata novamente Só com o Machete Só vou tirar o Machete não Matar geral Vai, vai, vai Ai, tomei Na bunda É, falta ir com a arma Os caras vão me massacrar Vai, não vem Frank, ele não vai cansar não Nossa, que fila Au Ai, tomei Ai, tomei de novo Ah, Machete Mata Você é o assassino da Machetada Vou desviando da polícia Senão eu vou matar Vem aqui Galera Vem aqui com o seu Tigrão Vou te pegar, Machete E setar o cabeção Vem Vem, querida Esse aqui Vai morrer falando no celular Pare, fala no celular O celular mata, viu Olha o Smart No online eu acho que não tem Smart Eu não vi, pelo menos Nossa, to fugindo da polícia a pé Vem galera Uh Vem galera Aqui, aqui, aqui O teu maluco passou Machetada Acho que a maioria não morre Ele cansou um pouquinho Vou ter que andar por aqui Porque senão a polícia vai me matar Ai Ai Aqui tem um Fumando Não sabe o que fumar mata Nunca aprendeu o que fumar mata Matou Viu Aqui tem um maluco Tá ouvindo música Não tá vendo perigo Ai, errei Ah Cadê, vem aqui Vai morrer Você vai morrer Nossa Ô, Frank Tá pêbado Tá trebado, Frank Vou lá Você vai morrer O fone não cai Uh Nas costas Sweet Jesus Me acharam Me acharam Ah não A polícia me achou Hi Tudo bem E aí Tudo bem Sabe o que combina com você Bom Machetada Machetada Não Ah Sai fora Vai tirar foto de mim Não Morre Morre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Assassino Ou Ficar Matando Ninguém mata Tá ligando pra polícia Tá tirando foto Eu já tinha na foto Vai morrer do mesmo jeito Para a moto Na machetada Ah, não deu Nossa Tem quatro aqui Vai morrer Ai Ai, errei Nossa Bem na bunda Da gordinha Ali, ali Ah, não Aqui já vem distraída Tá distraída no celular, né Se deu mal Nossa Tomou que caiu E tu ficou olhando por quê Já é pra ter fugido Já Aí o Ox Perdeu Eu sou o serial Machete Tem aquele filme Machete mata Machete mata novamente Uh Uh Pá Caiu o chapéuzinho Eu vou cortar Pra ir fazer Minha janta Não, a polícia Não vai me matar, não Eu tava com a polícia Ela tava bem violenta Agora Porque eu não tô com a polícia Não tô com arma Uh What É o quê? Ai Sai 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 Ah O Assunzino morreu E é isso aí, galera Não esquece de se inscrever É Tchau